O príncipe Filipe de Bourbon em Grécia, que é coroado na quinta-feira, é o primeiro filho dos reis Juan Carlos e Sofia. O príncipe Filipe de Bourbon será, aos 46 anos, o 21º monarca nos 500 anos de história da Casa Real Espanhola e será coroado como Filipe VI. Nascido em Madri, a 30 de janeiro de 1968, é casado com a ex-jornalista Letícia Ortiz. O novo rei tem duas filhas, as infantas Leonor e Sofia. Filipe recebeu os atributos que o acreditam como príncipe das Astúrias a 1 de novembro de 1977. Formado em Direito pela Universidade Autónoma de Madri e com MBA em Relações Internacionais na Universidade Georgetown, em Washington, Filipe de Bourbon é, desde julho de 2009, um tenente-corneal dos Exércitos de Terra e Ar e comandante da Marinha. As cerimónias dos atos de proclamação de Filipe VI, como rei de Espanha, terá a leitura da lei, a sua assinatura e o hino nacional. O ato principal decorre no Congresso dos Deputados, onde, depois de receber as honras dos três exércitos espanhóis, Filipe VI vai prestar um juramento em que declara acatar a Constituição e as leis e pronunciará o seu primeiro discurso. Acompanhado pela rainha Letícia, Filipe VI fará depois um desfile por algumas das principais ruas do centro de Madri. O ainda rei de Espanha, Juan Carlos, estará ausente da cerimónia de coroação do filho. Está, no entanto, previsto que Juan Carlos acompanhe Filipe VI e a nova rainha Letícia quando estes saudarem os madrilenos a partir da varanda do Palácio Real.